A primeira vez que eu vi sobre esse jogo foi 2 anos atrás, em uma apresentação em algum trailer eu fiquei realmente bem interessado. O mundo onde você pode sair enfiando a porrada em geral, utilizando personagens carismáticos, que pareceu bastante interessante, principalmente porque você é free to play. Mas o que me fez realmente ter vontade de jogar as Endless Zone Zero foi uma apresentação especial que eles fizeram junto com o pessoal de Street Fighter 6, os produtores e os caras que fizeram o jogo. Sim, pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles decidiram se juntar para falar sobre as coincidências, inspirações e coisas parecidas de um jogo com o outro. Sim, Street Fighter 6 e o ZZZ tem muito a ver. Por essa eu não esperava, porque foram 30 minutos de programa e eu fiquei vidrado. Isso acontece porque os produtores do Endless na verdade são grandes jogadores de Street Fighter, muito bons inclusive, veteranos desde o Street Fighter 3 Third Strike. Inclusive ao que parece, a mecânica de parry que tem no jogo foi meio que inspirada nessa forma de funcionamento dele no Street Fighter 3 Third Strike. E faz todo sentido, porque os jogos de luta vieram dos jogos de ação, são uma vertente deles. Então embora ele tenha elementos diferentes, a base do gameplay e do confronto ainda está lá. Foi isso que foi falado dentro desse papo. Mostrando os bastidores do desenvolvimento de Street Fighter 6 em paralelo ao Endless Zone Zero. E uma das coisas que foi falado ali que mais me deixou de falar de boca aberta foi sobre o foco de Street Fighter, que é um assunto bastante polêmico. Durante a vida útil do Street Fighter 5, o Nakayama e Matsumoto contaram que eles foram para lá basicamente para salvar o jogo, pois o produtor anterior tinha acabado de pedir demissão do cargo dele como líder de Street Fighter, insatisfeitos com as reclamações da Capcom e dos jogadores que queriam mudanças. E imediatamente Matsumoto percebeu qual era o problema, pois havia uma desconexão entre o que o público queria em Street Fighter e que o produtor anterior queria. Basicamente ele estava fazendo um jogo para ele, ao invés de ir para o público. E esse paralelo foi muito similar ao que aconteceu com o Endless Zone Zero. Eles entenderam que é preciso agradar e se comunicar com todo tipo de público. E é por isso que no jogo de ação você consegue encontrar várias coisas antigas, por exemplo, carros, uma locadora de fitas, fliperama, jogos clássicos para você jogar ali, diferenças a coisas clássicas com o desenho Doug e várias outras coisas. O game realmente busca ser diferente dos outros jogos da Royal Verse, como o Genshin Impact e o Rokai Star Rail. Ele na verdade é muito parecido com Street Fighter sim, principalmente com o World Tour, que é onde os jogadores mais casuais mais passam tempo. E foi um sucesso. Você pode andar por locais fechados, não é um mundo gigantesco aberto, porém é bastante vivo, tem bastante conteúdo para fazer. Tem mais cidades, que é algo que as pessoas estão pedindo bastante, tudo utilizando um gameplay focado em combos. E um sistema de esquivas funciona de forma bem similar ao Drive Impact, que é uma mecânica de defesa e ataque ao mesmo tempo, e tem por volta de 30 frames de reação, quase igual ao do jogo de luta da Capcom, que te dá a possibilidade de não tomar um golpe e atacar ao mesmo tempo. Uma ideia bastante inteligente para poder trazer esse público. E então, quando eu tive a oportunidade, eu fui convidado para poder testar e conhecer o jogo, para saber se ele realmente parece com Street Fighter 6 e outros jogos de luta. E nós vamos descobrir agora se Zen Lads on Zero realmente é bem similar e bem gostosinho de jogar, jogar como um jogo de luta que a gente gosta. Inclusive você pode jogar também, eu estou deixando o link na descrição e no comentário fixado, para você baixar o jogo de graça e testar também, vai que você gosta. E agora é um ótimo momento para você experimentar, porque por terem batido o recorde de 50 milhões de downloads, o ZZZ vai dar para todo mundo um presente especial, 1600 monochromes, ou seja, 10 tiros. Um recurso muito importante no jogo e que você pode pegar de graça agora. Mas tem que ser logo, porque só funciona até a versão 1.1 do jogo. Além disso, tu pode aproveitar o código ZenLessLaunch, esse que está aqui na tela, e é válido até o dia 14 de agosto, e te dará inteiramente grátis, muitos polychromes e mais 6.666 denis, ótimos recursos que te farão aproveitar melhor ainda o game. E mais do que isso, tem bônus de lançamento. Todos os bang booms são gratuitos, você só precisa participar de eventos especiais para ganhar bupons, mais 100 puls grátis para a gente e 80 bupons grátis para bang bool. Eu te falo sinceramente, isso aqui não é só para o público editorial não. Eu fui contratado para fazer apenas duas horas de live, mas eu joguei tanto tempo que eu fiquei 10 horas jogando sem parar, só no primeiro dia. Eu tentei resumir tudo aqui para você. Agora começa o World Tour, é exato. Cara, isso aqui é uma referência muito maneira. Tem uma loja no Japão que é exatamente isso, tem um cachorro Shiba e ele fica dentro de uma barraquinha pequenininha mesmo, assim. Cara, muito maneiro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá garotinha. Uh! Tu também! Tira até, mano! Isso aqui, mano, mistura de... Ó, como ano? Pensa no seguinte, você que é jogador de jogo de luta, pensa no seguinte, esse cara aqui, ele tem o visual do Ragnar e o gameplay do Happy Chaos, ou seja, ele é feito para as pessoas odiarem. Trouxa! 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 O Sony diga-te-guia, eu quero ela! Caraca, muito dano, mano! Nossa, a... 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 complicado a... a física dela. É... 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 Caraca! É maneiro, cara, o... 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 que o jogo, ele parece muito com um estilo de anime. Então ele é muito, muito bonito, com os gráficos impressionantes. Faz você ficar se sentindo como se estivesse jogando um anime, tipo... Aqueles... com esse estilo gráfico mais, é... é... cyberpunk ao mesmo tempo pano, mais... o go-fi, hip-hop ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Os selecionários novos. Vamos, Neko! Trouxa! Toma esse parry! Gostoso demais! Toma mais um parry! O bom que ela pua muito é que ela consegue fugir dos golpes sem fazer muita coisa. Pronto. Olha, olha, olha! Caraca! Calma aqui, caramba! Calma, pô! Meu Deus do céu! De novo! Ah! Tem muitos gráficos. O que mais temos aqui? Essa aqui? Que isso? Não, não, não! Troca aí! Não, troca aí! Troca aí! Essa aqui não! Essa aqui é legal, não! Calma aqui! Vamos com calma! Vamos com calma! Assim, assim tá bom! Assim tá legal! Assim tá melhor! 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 Vamos lá! Uma da parte que eu não curti um pouco foi que tem muito papo. Por outro lado, o gameplay é muito fluido! É absurdo! Tem vontade de ficar lá no gameplay sem parar, repetindo, repetindo, repetindo. Cara, e é gostoso usar pra descrever parry. Quando você pega os macetes, que é o do som, pegar o ritmo da parada... Nossa, é muito bom, mano! Então o jogo tem crash save, quer dizer... Caraca! Então você pode jogar de qualquer lugar! Pode jogar no PC Cell e PS5! Parar o bagulho, vai ficar louco agora! Brilha, brilha, estrelinha! Droga! Trouxa! Toma esse perfect parry aqui, gostoso demais! Mais um perfect parry pra você! Olha! Tentou me bater, né? Droga! Opa! Ele é muito longe, cara! Ele só bate de pé! Tô pensando em fazer, amigão! Droga! Opa! Vou trocar! Troquei! Viço! Não esqueço! Viço! Geraldo! Flore! Vamo! Vamo! Vamo garotinha! dá pra você! Vamo! Não morri! C scientifique! nas costinhas. Hi-hah! Não é você. Você. Brilha. Estrelinha. Não. Brilha. Oi, cacete. Foi você. Volta ela. Morre o alvo. Morre o alvo. Morre o alvo. Uh! Cara, agora que eu vi, mano, ela tem uma pinta bem, assim, localizada. Tô falando da pinta abaixo do olho ali, como o Mug bem observou. Entendeu? É essa a pinta que eu tô falando, tá? Porque é essa a pinta que eu tô olhando. Você não sou eu que eu tava falando do quê? Já quero ver o Renato perdendo todas as economias pra empregar a Tubarão. Que isso, cara? Inclusive, a agência que me contratou sugeriu eu pegar ela, inclusive. Não sei se foi ela. Foi uma maid lá com um rabão. Não um rabão... Peraí. Rabão que eu quero dizer é rabo mesmo. Calda. Com uma calda longa. Vamos botar assim. Eu acredito que seja essa aí. Ficou meio estranha essa frase. Não é o que eu quis dizer. Tem que tomar cuidado, pô. Tem que tomar cuidado, pô. Tem que tomar cuidado, pô. Aqui, aqui é... Aqui, ó. Mata no peito, pô. Mata no peito. Vambora, pô. Ai! Starlight Knight me lembra Star Lord que me lembra o Argento Galaxy. Cacete! Usou o Perry, né? Minha predição foram fora de predição! Você grande doente! A única coisa que eles vão jogar para você são os Quedos! Não diga-me que esse cara é um fã do Starlight Knights 2! Vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Vem! Vem! Vem, Neném! Vem! Vem! Vem, Neném! Vem! Vem, Neném! Vem! Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o Vamos ver como ele é. Funciona direito. O jogo sabe o que o público quer. Sabe qual é o pior de tudo? Que é muito gostosinho apertar uns botões, cara. É muito gostosinho apertar uns botões. Devo continuar jogando isso aqui. Porque, real, além do pessoal ter pago, eu realmente gostei do jogo. Verdade. O gameplay dele é muito fluido e gostoso de jogar. Aí eu tenho que entender ainda as mecânicas, as coisas que tem que upar e tudo mais. Até agora eu não precisei pagar nada pra jogar. Entendeu? Até agora eu não precisei fazer esse tipo de coisa. Se ele começar a ficar pay to win, ou seja, você só consegue jogar se você pagar, aí já não é tão legal. Mas, por exemplo, eu não vi um passe de batalha até agora. Eu não vi esse tipo de coisas mais... Os preços dele, por exemplo, agora no lançamento, estão bem abaixo da média desse tipo de jogo. Por exemplo, agora é o momento pra jogar. Porque agora é o momento que tá mais aberto, mais tranquilo de você curtir as coisas que o jogo tem a oferecer sem precisar pagar. Isso é bem importante de verdade. De verdade. Então eu vou continuar jogando. Olha, tem uma pregada de coisa. Código de resgate. É aqui que você vai botar o código de resgate que eu tô fornecendo aí com o pessoal. De graça até soco na cara. Não, pera. Desculpe. Opa, ganhei uma agente. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Alguma coisa de tudo? Corim Wicker. Parece a aba mesmo. Verdade. Parece uma aba juvenil. Concordo. E, cara, muita coisa aqui parece muito no mustil Blaze Blue mesmo, tá? E o Blaze Blue é forte lá naquele país. Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou um cara que gosta muito da coragem. Porque fazer o básico é fácil. É só você repetir os personagens, fazer o jogo igualzinho e tentar segurar dentro do que já é conhecido. Muitos jogos fazem. Agora, se você sair da zona de conforto, se você se arriscar para fazer uma mais, fazer um diferente do básico, sair do que a indústria e o padrão te oferecem, eu valorizo. Eu valorizo de verdade. De verdade. Então, quando eles se arriscam em tentar fazer isso para todo mundo, eu acho isso um ponto muito, muito forte para esse jogo. Muito forte. Esse jogo faz acertando com gráficos bons, jogabilidade boa. buscando falar com todo mundo. Isso aí, ó. É para poucos jogos, velho. Isso é para poucos jogos de verdade. E é por isso que eu recomendo esse jogo, inclusive. Porque eu estou gostando para caramba. Essa parte do trio original é interessante também. Eles trabalham em trios. que me lembra muito a ideia original de KOF ou de Marvel vs Capcom. E tenta fazer esse tipo de troca para você se divertir com personagens diferentes. Então, você consegue ter vários tipos de gameplay e você montar uma equipe muito boa. Eu mesmo estou doido para pegar certos personagens para montar uma equipe interessante. Então, ele tem elementos de jogos de outro dentro de um hack and slash. Sério? Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... Isso é sensacional. Sensacional. Porque é para todo mundo. Mesmo que o pessoal olhe e tenha preconceito, dá a chance. Experimenta. É de graça. Se eu tenho nada a perder, vai que gosta. Será que vem a personagem que eu quero agora? Putz. Vamos lá. Vamos lá. Será que vem... Vem um S. Eita. Acho que é agora, hein. Vamos ver o que vem. Meu Deus do céu. Vamos! A Garota de Fogo. Caramba. Número 11. Isso. Veio, pô. Bom demais. Caraca, eu vou usar muito. Muito bom. Muito bom. E se tu quiser também jogar e pegar uns personagens maneiros e tal, é a tua chance. Tem aí link no comentário fixado, na descrição também. E cupom para você já de cara conseguir liberar personagens e ganhar um monte de coisa. Então, não perca tempo. Experimenta. Zen Lesson Zero está chegando aí e está fazendo um sucesso, um barulho gigantesco. Seja bem-vindo. Eu quero jogar com você e muito obrigado a você por assistir. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!